Num Palácio Distante Em Mil Cintilações Um Truva Doralda Lutou por sua dama Num Torneio Singular De Versos e Canções Um Truva Doralda Lutou por sua dama Num Torneio Singular De Versos e Canções Já Perto do Final O Rei de Fina Voz Ergueu a sua taça E Diz ao Vencedor Cantei mais uma vez Aqui só para nós Essa Bela Canção Que Só Fala de Amor Cantei mais uma vez Aqui só para nós Essa Bela Canção Tão Leve e Doce Aragem Que o Rei se envolveu E perguntam assim Quem sois outro vador E que meigo destino Fustrou-se ao meu país Que Veras Afestado Eu Sou de Portugal O Reino Pequenino Esta Bela Canção Senhor Chama-se Fala Senhor Chama-se Fala Eu Sou de Portugal O Reino Pequenino E esta Bela Canção Senhor Chama-se Fala Amor